E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Eu vou postar aqui uma sequência de cortes da CPI do Board Game. Um programa novo que nós estaremos lá na Rochinha ao vivo, onde eu junto os amigos, onde eu pego as informações do chat e nós fazemos um tier list sobre algum assunto relacionado a jogos tabuleiros. E o assunto desse episódio é o Top 50 Hypes de Essen, né? Lá no Board Game Geek o pessoal faz uma votação por like dos 50 jogos mais esperados da feira. Então a gente pegou essa lista dos 50 jogos. Na verdade, a gente pegou 52, porque uns deles já tinham sido lançados no Brasil. Era só a versão em alemão que estava sendo lançada. Então a gente pegou esses 52 jogos mais hypados e fizemos uma análise em cima só do que a gente acha. Claro que ficou muito divertido, ficou muito engraçado, mas o vídeo inteiro ficou longo, foi mais de 3 horas e meia. Então eu vou picotar ele aqui em pedaço. Essa primeira parte é uma explicação de como vai funcionar e os 10 primeiros jogos. E depois eu vou picotando em jogos menores aí pra vocês poderem ver. Mas antes disso, vamos a um papo rápido aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath IBG e escolher qualquer um dos 3 planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que você vai sempre participar de sorteio e de um grupo exclusivo no WhatsApp comigo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A loja Tavula Games, uma loja virtual que você pode ir lá comprar que a Marcia vai embalar com carinho e despachar pra todo o Brasil. Há turnos que faz a bolsa irada que eu sorteio pros apoiadores do Aftermath todo mês. Camisa temática, porta-dado de couro que não rasga, caneca sobre o jogo estabulido, um monte de coisa legal. E a Gorila 3D que tá sempre na vanguarda procurando aqueles componentes pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha pra fortalecer, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara, o arrombado. Até mais. Próximo jogo, Beyond the Sun. Beyond the Sun. Já entra no curioso. Beyond the Sun. 2x4 jogadores, 60x120 minutos, 3.11 de peso, hein? Pesadinho, pesadinho. Action Draft. Área Majority Influence. Events. Point-to-point Movement. Tech Tracks. Workplace, agora você tem minha atenção. Porque ele junta duas mecânicas que eu gosto. Que é controle de área e alocação de trabalhadores. Meu voto vai no curioso. Não gera expectativa, até porque não conheço o designer. Não tenho relação a nada com ele. Que tá aqui, pelo menos. Então, fico na curiosidade de conhecer o produto do cara. O mais interessante desse jogo, pelo que eu tô vendo, é que o maior tabuleiro dele é a trilha de tecnologia. A maior parte da interface dele realmente é a trilha de tecnologia. As fotos aqui tão com cara de protótipo, né? Tá, tá com puta cara de protótipo mesmo. Deixa eu ver aí. Curioso. E aqui me esquema de liberar nada. Ele lançou em S, cara. Lançou em S? Por 70 euros. Puta. Não é patático não. A foto aí é do jogo final. O release dele é Q3 de 2021. Então, foi lançado agora mesmo. É, cara. 70 euros em SRP dele. É caro por causa desse monte de dadinho todo. Mas o senhor tá criticando o dado dos outros, nome senador. Tem dado na bancada? Cara, tem dado muito. Tem dado muito dado. Tá, eu vou no curioso. Vou no curioso. Eu voto no curioso. Os novos deputados seguem no curioso? Curioso, curioso. Ok. Eu tô com o curioso pra poder avançar a pauta, cara. Mas eu fiquei meio ofendido com a qualidade do jogo versus 70 euros. Sei lá. Mas ok, vamos nessa. Ele tá me puxando muito igual ao Martian, a Story of Civilization. Mas é... Entendeu? Bem, o próximo é o Maracaibo. Esse é o que eu tô em curiosidade. Maracaibo. Exploração do Maracaibo, né? Cara, curioso nem todo. O Maracaibo é alemão, não. Curioso nem todo. Não, Maracaibo é do Pif. Ah, não, não. Perdão, perdão. Eu tô curioso porque eu gosto do Maracaibo. Eu voto no Tobias ou Jog. O que? A expansão do Maracaibo? Eu tô curioso porque eu gosto do Maracaibo. É, eu gosto do Maracaibo. Joguei a campanha dele. Toda a história da campanha é uma merda. Tá? Mas... Não, vou ser sincero. A história da campanha é uma merda. Mas o jogo é bom. Então eu vou criar aqui, ó. Curioso. É, eu também não joguei. É um bom jogo. Traz pontos e cenários. É, pra jogadores assimétricos. Jogadores assimétricos, que é uma parada interessante. A gente fica entre curioso e talvez eu jogue? Eu fiquei curioso. Eu tô curioso com o jogo Maracaibo. Eu gosto realmente do jogo. Eu não joguei Maracaibo ainda, tenho curiosidade com o jogo. Tô igualmente curioso aí. Eu vou no Talvez Eu Jogue, então a gente vai abrir pra Sociedade Civil votar aí, ó. Um minuto pra Sociedade Civil votar. É, porque eu não posso opinar sobre uma expansão de um jogo que eu nem joguei. É, pois é, é difícil. Eu acredito que o senhor não está apto a falar. Perfeitamente. O senhor tem todo o direito a ficar calado, tá bom? Fique à vontade. É, vamos para o próximo, para subir o próximo aqui. O próximo é o Hippocrates. Hippocrates. Qual é o Hippocrates? É pra falar de Hippocrates. É, tá, então. É Hippocrates. Esse não é, com o Cláudio não vai trazendo, tem uma porra dessa? Não. Esse jogo é do mesmo cara que fez o Troye e fez o Black Angel. Tem a lão. É, é. Eu sou meio, eu não joguei o Black Angel, mas eu fiquei impressionado com o trabalho. Eu gosto do Troye, né? Que são as mecânicas que ele meio que vai sempre trabalhando. E, cara, eu vou te falar o que eu olhei nesse Hippocrates aqui, eu gostei bastante. Eu, no mínimo, estou curioso. Tem uma mecânica de seleção. É, você vai selecionando. Tem uma mecânica que é meio de leilão, pra você ir pegando, tipo, uns pacientes, né? Que tem demandas, tipo, ah, de remédio, coisa e tal. Aí você vai, tipo, montando uma grade. Não é uma grade, né? Mas, quando você vai ser passando as fotos aí, vai aparecer uma aqui. A Grock anunciou, ó. A Grock anunciou. Ah, pô, que bom, cara. Muito legal que a Grock anunciou esse jogo. 1 a 4 jogadores, 90 a 120 minutos, 2.83 de peso. Endgame bônus, incoming, solo solitaire e tile placement. É, é a multiplexa solitaire. A cara dele aqui tá bem maneira, hein? Descompensado. Cara, eu achei interessante, cara, que você vai pegando ali os... Não, ele tem uma interação... É, mutua, mutua. O meu voto nele, o meu voto nele, o meu voto nele, vai pra expectativa. Eu fico na expectativa dele. Eu também fico na expectativa dele. Sim. E aí? Pelo autor, pelo tema e algumas coisinhas da mecânica me gostou aqui. Então... É, eu trouxe um dos jogos perfeitos. Eu já tinha ouvido falar desse jogo. Eu cheguei a acompanhar ele durante um tempo. E eu achei ele bem interessante. Só que ele não levantaria meu hype. Mas eu definitivamente já tô curioso pra jogar. Tá. Eu entro no curioso também, junto com o Henrique. Tá, então, antes da gente abrir a nova votação, a anterior, a expansão do Maracalibu caiu por talvez eu jogue. Beleza? E agora, enquanto a gente vai vendo o próximo, vamos abrir a enquete do... 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 Sócrates. Ele fica no curioso, se ele fica na expectativa. Se ele for pra expectativa, a gente vai ter que descer uso. Eu voto na expectativa. Me pareceu um jogo sólido. Me pareceu uma mecânica disputada ali pra poder pegar os clientes. Vota aí o chat. Um minuto. Eu curti muito as premissas dele. Achei o jogo bonito. E me pareceu uma dinâmica gostosa. O próximo é o Castle Party. Castle Party. Castle Party. Castle Party. Dois a quatro jogadores, trinta minutos, um ponto e cinquenta. Bem levinho. Patering Build. É um jogo levinho. É um party game. É um... Mas é um party game pra... Para a família ficar feliz. É o único party game que apareceu até agora, né? Não. Ele também tem uma questão de roll and paper, de roll and paper, né? Que você desenha alguma coisa no papelzinho. É isso mesmo? Com o mecânico aqui só tem uma, porra. É, porque tem que olhar uma foto. Tem uma foto que marca vários desenhos no tabuleirozinho. Tem canetinha ali. É, tem canetinha. Patering Build. É que Patering Build, quando ele fala, é que você tem que desenhar os padrões ali. É, os padrões que estão saindo. Cara, eu como relator... Parece um tetris. Eu como relator vou no Talvez Eu Jogue. É, Talvez Eu Jogue. O flash é simpático. Parece bem acabado. Eu sei que pode estar perto do... É da Devir também. Vou votar o seguinte. Eu estou curioso porque eu estou buscando jogos para tentar apresentar para o Arthur. E eu acho que esse aqui seria um jogo interessante. O Arthur está com quantos anos? Dez. Cara, Masmorra de Dados é o melhor jogo que para crianças de 10 anos para apresentar jogos mais pesados. Não, não, não. Ele nunca jogou nada. Eu vou começar com uma coisinha levinha. A Camília, a filha da Renata, quando eu comecei a namorar, um dos primeiros jogos que eu apresentei para ela foi o Masmorra de Dados. Ela joga até hoje. Ela se amarrou no jogo. Adora. Pede para levar para casa para jogar toda hora. Então, eu vou abrir aqui uma enquete. Mas antes de abrir, para saber se ele fica no Curioso ou no Talvez Eu Jogue, a gente tem que resolver. O Hipócrates ganhou expectativa. Boa. Boa, Charles. Quem a gente tira daí? Eu tiraria ou o Luna. O Luna. Eu voto no Luna. É, ou o Messina. Eu acho que o Messina já desceu uma categoria ali. O suficiente, né? Eu acho que ele para descer o outro, desceria o Luna. Eu acho que o Luna não vale o... Ele só estava na expectativa porque ele já estava desde a votação em um tribunal. Não é uma escolha nossa. Exato, exato. As coisas vão ficando, né? Então a gente vai... Então desce o Luna aí com o senso aqui dos deputados, né? É, o Caricada é interessante, o Silvercone é interessante e o outro já desceu uma categoria. Eu diria que é o próximo, porque ele não sobrevive mais uma não, mas... Também há. Tá, então a nossa nova enquete aqui é o do Castle. Se ele fica no Curioso ou no Talvez Eu Jogue. Está aberto o chat, por favor, vote. Sociedade Civil se manifeste. Vamos para o próximo. Dreadful Circles. Novo jogo do Bruno Faiducci. Bruno Faiducci. Ó, Bruno Faiducci já merece toda a sua atenção, né? Quatro a oito jogadores. Quatro a oito. O tema já me chama a atenção. Active Building, Batting Bluffing, Set Collection. Esse tema de Freak do Cirque, porra, agora. É, porra, também. Me amarram. Acho maneiro. Me come na hora. Tá bonito o jogo. Ó, tá bonito. É de um designer foda. E aí? Bonito mesmo. Eu gosto muito, cara. O Bruno Faiducci, pra mim, faz uns jogos desses pequenos, né? De galera. São geniais, cara. Ele entra no hype, então, né? Eu tô no hype. Eu tô no hype. Pelo Bruno Faiducci, pelo que eu tô vendo de foto aqui, eu entro no hype. Definitivamente, eu tô curioso. Curioso? Caralho. Eu tô entre curioso e expectativa, cara. Mas, ok. Mas eu preciso que você defina um pra gente poder abrir votação aqui. Abre lá o coisa aí. Cara, eu acho... Eu acho que ele fica alguma coisa... A hype não chega pra mim, não. É, hype eu acho que não chega pra ninguém. E aí, pra mim, eu tenho uma expectativa particular. Porque o Bruno Faiducci é um cara que eu acompanho o trabalho dele há anos. Eu acho que ele é um designer bem propositivo. Mas eu entendo que é um jogo menor. Que é um jogo de verão. Ninguém mais vai lembrar de... Tá, mas aí você vai de quê? De curioso? Tu vai de curioso, então? Curioso. Mas um curioso sólido. Um curioso que... Em hipótese alguma, vai cair pra tal vez eu jogue. Eu vou prestar atenção neste jogo. É um curioso que você vai correr atrás, né? Só eu, Filipe, só eu. Vou assinar ali um... Vou subscrever. Cara, eu vou abrir com calma. A galera tá com tudo curioso aqui também, no chat. Não vou nem abrir votação. Não vou nem abrir votação. É porque é hype, cara. A hype, você tem que estar naquela garra ganha que tá querendo. Tem que ser... Tem que mexer com o teu emocional. Não, tipo, pintou uma possibilidade e eu vou tô pegando ele pra jogar. O próximo é o... Agora a gente tem algo muito sério aqui. Agora a gente tem que... Vou até me ajeitar na cadeira, peraí. E é Gutenberg. Vamos lá que falta só... Tá acabando. Faltam só 14 jogos. Estamos chegando a... Um comentário rápido aqui sobre... Próximo programa a gente mete menos, hein? Vamos fazer a conta aí de quantos jogos a gente tem que fazer aí. Saber que esse é o piloto. O meu hype com Dead for Circus não é com o jogo, mas com a possibilidade de juntar 4 a 8 pessoas pra eu jogar com ele. Maravilha que isso vai ser, né? Esse é o meu hype. O jogo foda-se. Esse é o meu hype. Nesse caso eu não tenho esse hype porque eu não tenho tanta gente pra jogar a maioria das vezes. Não, e nem quero esses tamanhos todos comigo, cara. Não, e nem quero. Às vezes eu nem quero, porque 8 pessoas, cara, é muita gente jogando, cara. Agora eu quero muito. Guttenberg. O Guttenberg é aquele papo, né? Jogo com o nome de cidade... Com o nome de cidade alemã, né, maluco? É o cara... É, mas você é da prensa, né? É a prensa. Sim, sim. Nesse jogo nós somos os primeiros editores, tendo que comprar tinta, melhorar o nosso processo gráfico. Esse e outro no hype. Cara, a cara dele, as peçazinhas dele... Beleza. Ele é no mínimo curioso porque os caras são novos. Mas, cara, as mecânicaszinhas aqui, ele tem um bagulhinho do tical ali, Eduardo, tá vendo? É, ele tem as grenagens. Só que ele troca. É, pode grenagem. É, pode grenagem. Ele tem tipos móveis, cara. Sim. Caralho. Ele tem grenagem tipo móvel, cara. Tem umas pecinhas que parecem os tipos móveis, assim, cara. Sim, sim. Foda, 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 foda. Cara, eu acho... Então é hype foda, né? Ele já entra no hype. E agora? Ele entra no hype. Hype, real. Quem cai do hype? Eu não sei se os companheiros compartilham, mas o meu... Eu compartilho com o hype. Eu compartilho. Tô loucão aqui. Agora a gente tem que votar... Agora é a hora do Bituca. Agora o Bituca tomou. Agora vai ser uma rascada aí. Bitucu tomou no cu. Eu acho que o Bituca caiu. O Bituca caiu. O Bituca caiu. É interessante, mas não... A Bituca de cigarro. Tá. Bituca caiu. Bituca caiu, só que aqui deu uma reação em cadeia. Dei. Olha isso. Tomou no Bitucu. Isso aí. Agora, aqui, quem cai? Messina vai para o lugar que foi de direito dele. Eu acho que o Bituca fica e o Messina cai. Messina cai? Messina vai para o seu lugar de direito, como sempre foi. Eu acho. O Messina já tinha que ser curioso. Fato, fato, fato. Agora o que vem aqui é o Messina. É, o Messina cai. Tchau, Messina. Isso aí, Marquinho Eduardo. Messina vai... A gente está pegando implicância com o Messina gratuitamente. A galera está pegando uma raiva de bobeira. O André botou aqui o Messina para jogar. Gente, porra, essa métrica de jogo. Caralho, o que aconteceu? O André botou o Bitucu tomou no Bituco. No Bituco. Enfim, beleza. Foi definido e Gutenberg vira o hype lá. Tranquilo, show. Próximo jogo da lista, expansão. Porra, expansão do Bonfire. Cara, joguei Bonfire. Bonfire é jogão. É maneiro, mas talvez eu jogue. Porque, para mim, eu não me vejo. Eu não me vejo o Bonfire precisando de uma expansão, broga. Ele já é puxadaço. Ele já é trabalhadaço. Porra, vai botar expansão, mano? É botar o brico no pavão, mano. Na verdade, isso aqui são três módulos que você pode incluir no Bonfire. Ele inclui umas árvores que tu bota nos caminhos lá que tu ajuda. Que as mulheres, assim, ela anda lá. As fadinhas lá, não. As sacerdotisas. Você pode incluir uns monstros lá. Ou tem outro elemento lá que você pode incluir. Então, é uma expansão que vem três módulos que você pode incluir ali no jogo. Maneiro, maneiro, maneiro. Não sei se é maneiro. Para mim, talvez eu jogue. Para mim, talvez eu jogue. Alguém mais diferente? Não. Para mim, um sólido... Para mim, um sólido, talvez eu jogue. Um sólido, talvez eu jogue. Talvez eu jogue. Não tenho condições de opinar. Um sólido, talvez eu jogue. Não tenho condições de opinar que eu não joguei Bonfire. Então... Mas a questão de ser... Para mim, a questão de ser como ele é... Queima essa expansão modular... Com todo respeito, vossa senhoria Feld. Henrique, robotizou, robotizou, robotizou. Não, você estava explicando para o Eric. Melhor normalizou agora? Normalizou, vai lá. Então, você estava explicando para o Eric aquela questão de como é uma expansão modular. Parece muito, tipo assim... Ah, eu tive uma ideia maneira. Deixa eu encaixar aqui. Ah, eu tive uma ideia maneira. Deixa eu encaixar aqui. Os jogos com café me tem vontade de sacanagem. Chão de fábrica, esse negócio. É um monte de coisa que ficou no chão do ateliê ali do Felge. Quando ele estava fazendo Bonfire. Que ele catou, juntou e botou. Sabe quem faz muito isso? Sabe quem faz muito isso? A própria Mind Clash. A Mind Clash faz muito isso. Ela tem muito de botar modulares nos jogos dela. A diferença é que nenhum módulo é considerado expansão. Todos eles vêm dentro da caixa básica. Tipo, eu não vou te cobrar um valor a mais porque eu inventei três cartas. Isso é real mesmo. Isso é real. Mas o robô tesouro... O robô tesouro não está de sacanagem. Você iria não estar de sacanagem? Eu não iria não estar. Eu tenho um profundo respeito pelo Felge, né? Eu acho que a gente vai deixar ele no Talvez Ojogue por respeito ao Felge. E isso já é humilhação mais que o suficiente, né? É o que você quer dizer. Isso aí. Isso aí pra gente já ficar ligado que não dá mais pra ficar lançando qualquer coisinha. Foda-se. Sabe qual é? Isso é uma verdade. Senhor Felge. Ó, por favor. Se liga aí. Eu tenho certeza que ele assiste o nosso programa. Isso aí. Esse recado vai chegar nele. O Orne, o nosso... O Orne é vizinho dele aí. Nosso correspondente na Felge Land. O Felge só não cai, né? Por ser ele. E se ele der muito mole, ó... Está cancelada. Está cancelada. Vamos lá. Próximo jogo da lista. Imperial Steam. Imperial Steam. 2x4 jogadores, 120 minutos. 3.73 de peso. Alexandre Humer. Mecanismo, contratos e pick-up e delivery, né? Ele... É o... É o Steam, cara. É o Steam, só que... É, pra mim é mais um jogo de trem, gente. É, é o Steam. É, pra mim é mais um jogo de trem e talvez eu jogaria. Talvez eu jogaria? É, pra mim tá nessa lista. É, ele lembra muito uma mistura ali de... De... Wistlestop, né? Não, cara. Ray Road. Ray Road. Ele é Ray Road, cara. Não é aquele... Wistleston Ray Road. Wistleston Ray Road. Isso. Que vai liberando a paradinha. Porra, é exatamente isso. É ele, cara. Tabuleira. Só tu olhar a tabuleira. Então ele entra no Talvez Eu Jogue, pra todo mundo de cara? Tô ali no cacau, aí aparece alguém com o jogo, eu tô entediado. Eu entendo pra jogar. É, se ele tivesse um peso menor, eu ficaria no Curioso. É. Porque eu tenho vontade de ver um jogo bom desse tipo. Mais leve. Tem um peso menor, é. Isso aqui. Entendi. Show. Mas é. Talvez o Jogue. Curioso. Bom, fica no Curioso. Próximo da lista, Pessoa. Curiosíssimo. Esse é o que eu falei pro Romulo, que eu queria conversar com ele sobre o Jogue. Curiosíssimo. Um a quatro jogadores... É muito louco, né, cara? Deixa eu só dar a ficha. É jogo do André Teruia. Os jogos do André Teruia são exatamente isso aí. Jogos do André Teruia. Vamos... Deixa eu só dar a ficha aqui, Edu, rapidinho. Um a quatro jogadores, 45 a 75. Eu fiquei empolgado com esse jogo. Ele é hand management work placement. Fala aí. E você joga com os famosos heterônimos do Fernando Pessoa. Ele tinha mais de 70 heterônimos. Caralho. E você jogava nos livros dele. E você joga com os mais famosos. Então, assim... Que foda. É robotizou, mas tá do caralho. Eu tô entendendo o que você tá falando. Tô vendo aqui. Desculpa o trocadilho. Você tá jogando com pessoas diferentes que a mesma pessoa. O Fernando Pessoa. Foda. Entendeu? Que foda. É bem interessante, cara. Parece simples ele, né? Não tem o peso definido aqui. É, não parece ser nada muito pesado. Que maneiro, bro. Ele coloca regras opcionais pra você jogar uma forma mais hardcore dele. Isso, é. Pois é, cara. E aí? Ele entra no curioso. E aí? Curiosíssimo. Curioso. Curioso. Mas eu não acho que ele é hype, não. Não, não. Tem galera pelo hype no chat, hein? Ih, foi anunciado pela Fanbox. É verdade isso? O André Prados falando no chat. Já anunciado no Brasil pela Fanbox. Olha aí. Pô, mais do que esperado, né? Coisa boa, coisa boa. Bom, curioso. Curioso. O sólido curioso. Pra mim, não tenho grandes expectativas sobre ele, mas com certeza. É. Então, curioso, pois. Curioso, é. Curioso mais aí. Sim. Curioso mais, né? Bacana. Infeliz que ele vai. Já vem pra terra. É, com certeza eu vou olhar com calma. Achei super simples. Esse, esse, eu já vou abrir, na moral. Port Royal, vou dar aqui, eu já vou dar a ficha e já vou dar onde me entra. Port Royal Big Box, que é com duas expansões, 1 a 5 jogadores, 20 a 40 minutos. Não tem peso. Port Royal, já joguei, conheço ele. E na moral, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Lançar um Big Box, né? A graça dele é que era uma caixa pequena, né? É, pô, o bom do Port Royal é que é uma caixa pequena. Entra naquela coleção do Bifster ali, do All My Goods, daquele monte de caixinha pequena. Sim. Agora, uma caixinha que é desse tamanho aqui. E é do Neymarzinho, né? É do menino Ney. É, do menino Ney. Que é desse tamanzinho aqui. Lançar um Big Box, tá de sacanagem. Pra mim o voto ele tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, com certeza. Tá de sacanagem. Não dá pra criar hype em cima de uma Big Box, né? Não, e tinha que castigar ele e descer mais ainda o Bloom, o Bloom Lake lá, pra ver o jogo. Só de castigo, né? Só de sacanagem. Só por ter feito isso. Sacanagem, né, Eric? Não, depois, mais pra frente, a gente pode fazer uma revisitação, talvez, no curioso. Quando a gente jogar esses jogos todos, a gente... Pra ver os jogos que chegaram lá, porque foram rebaixados. Isso aí. Isso aí. Então, eu acho que todo mundo tá de sacanagem, alguém vai no Tom Cruise. Tá de sacanagem. Não, tá de sacanagem. Porque eu acho que até quem gosta de Port Royal, tá puto. Porque o maneiro era botar a caixinha no bolso e vai. Sim. Como é que me mete essa, né, cara? Porra, maluco. Que é contraditório, mano. Não tem problema. Contraditório. Tá de sacanagem. Acho que foi a votação mais rápida de todas. Botar essa lei aí foi a mais fácil.